E está procurando emprego? Vagas de auxiliares de serviços rurais. Venha participar de um processo seletivo conosco. A entrevista será nesta quarta-feira, dia 27 de março, às 9h30 na Cira. Não perca essa oportunidade de trabalhar em uma grande empresa. A Cira fica na Avenida Autor Bias Fortes 155, Centro de Andradas. La Vita, o melhor do campo até sua casa.